Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você! Para não ficar de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais! Hoje temos uma receitinha perfeita para você que está com fungo nas unhas! Quando a unha começa a ganhar uma coloração amarelada e uma espessura mais grossa, é bom prestar atenção! Você pode estar com fungo! Fungos são micro-organismos que se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos e corrói as unhas, deixando elas oucas e sem vida! Descubra agora como curar fungos ou melhor, um tratamento eficiente para você fazer aí na sua casa e resolver de vez esse problema! Apesar de não haver comprovação científica, quem fez garante! O vinagre funciona! Há um grande número de pessoas que afirma ter notado melhora com o uso do ácido! Para entender como os fungos são curados das unhas dos pés usando vinagre, é siga os nossos seguintes passos e terás um tratamento efetivo e a cura decimal! Passo 1 Escolha um vinagre branco de marca que você confia e despeje suavemente sobre a unha a ser tratada! Se ela estiver muito grossa, derrame o líquido de forma ainda mais suave, para que penetre na sua unha! Passo 2 Aplique uma quantidade generosa de vinagre na unha, repetindo o processo duas vezes ao dia! Passo 3 Deixe as unhas secarem ao ar livre após a aplicação! Passo 4 Como objeto de plástico ou metálico, raspe periodicamente os restos de fungos e as células mortas que ficarão abaixo da unha! Cuidado com esse passo! O vinagre funciona para conter uma grande quantidade! Ele contém uma grande quantidade de ácidos naturais que criam um meio no qual os fungos não conseguem se desenvolver! Você deverá notar resultados em um prazo de uma ou duas semanas, mas pode levar até meses para que sua unha esteja completamente saudável! Mesmo assim, não desanime! Não desista do tratamento! Alho também é uma ótima opção! O alho possui grandes quantidades e propriedades antifúgicas e antimicrobianas, por isso é muito comum ser utilizado no tratamento de doenças virais, como a gripe, por exemplo! A utilização de tratamentos caseiros, como curar fungos nas unhas dos pés com alho, é muito benéfica, pois age com propriedades naturais, atingindo a base do fungo! Conheça agora o tratamento no passo a passo a seguir! Passo 1 Em um vidro com esmalte, base transparente, adicione 3 dentes de alho picado e 3 gotas de limão e outras 3 de iodo branco! Deixe a mistura agir por uma semana dentro desse recipiente! Passo 2 Aplique uma camada de esmalte por dia durante 2 semanas! Pare uma semana o tratamento e aí depois você faz mais 2 semanas! O ácido do limão e as propriedades do iodo e do alho criarão um ambiente esterilizado e ácido, que os fungos morrerão aos poucos! Aplique somente na unha doente e nas demais não! Como curar fungos nas unhas usando agora a prevenção! Para que você não precise se preocupar em aprender como curar fungos nas unhas dos pés, o melhor método é prevenir! Confira essas dicas! Não ande descalços em banheiros públicos! Não compartilhe a toalha usada para secar os pés! Não utilize as meias mais do que uma vez sem lavá-las! Mantenha os sapatos limpos e arejados por dentro! Se você notar que sua unha está começando a adquirir um aspecto semelhante ao provocado pelos fungos, procure imediatamente um dermatologista! E esse foi o vídeo de hoje! Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal!